Bom, essa é uma aula sobre Excel, aqui eu vou ensinar como calcular a média ponderada, ok? Pego um exemplo aqui na internet, onde o Gabriel teve suas respectivas notas 7, 6, 8, 7,5 em cada bimestre e o peso de cada bimestre é representado pelo peso 1 em bimestre 1, peso 2 em bimestre 2, peso 3 em bimestre 3 peso 4 em bimestre 4, ok? Então o que foi que ele fez? Ele multiplicou o peso vezes a nota de cada bimestre e somou e depois somou pelo peso de cada bimestre, ok? Isso é a média ponderada. Então vamos lá no Excel, vou pegar o primeiro bimestre, o segundo bimestre, o terceiro bimestre, o quarto bimestre vai ser a nota, deixa eu ver aqui novamente, 7, 6, 8, 7,5, 7, 6, 8, 7,5 Então, a gente já viu aqui que a resposta deu 7,3, é isso? Então o que eu vou fazer? No numerador, eu vou usar a fórmula somar produto, no denominador eu vou usar soma, ok? Então vamos fazer aqui a forma, vai ser igual somar produto, então eu vou pegar a primeira matriz, que é a coluna dos pesos, a segunda matriz, que é a coluna da nota e vou dividir pela soma dos pesos que representam, respectivamente, cada nota, ok? Quando eu faço isso aqui, ok? 7,5, 7,3, ou seja, se eu somar o produto, o que ele faz? Ele pega uma matriz e multiplica pela outra e soma o resultado de cada índice, o índice 1, pelo índice da primeira coluna, com o índice da segunda coluna, com o índice da segunda coluna, com o índice da terceira coluna, e aí vai, e embaixo ele apenas soma a coluna que lhe interessa, no caso, o peso, é isso aí, até a próxima videoaula.